Juventude e o município Bobonaro consideram a apresentação Expo Dubai, Laos apresenta identidade cultural Timor-Leste Nyang, mas bem, a tudo fala identidade cultural nação Seluk. Porta-voz Juventude e o município Bobonaro Domingos do Regal de Rússia Conferência, e a campo futebol maliana considera Expo Dubai, Laos promove cultura Timor-Leste Nyang, mas bem, promove cultura Rayseluk Nyang. Porta-voz Juventude e o município Bobonaro Desafio, participa a Expo Dubai, onde gasta o Sanvia Zemba, Rai Leor. Nihusutamba, Comissão Anticorrupção, Hala Investigação, que é um membro do governo Nihito, Nihusutuba, participa a Expo Dubai. Nihusutuba, Primeiro-Ministro, oitavo governo constitucional, Nihusutuba, lidera, o General Tauru Matandua, atu-ratou, cartas amadas, ministério Nutlutu, atu-ratou, programa Nihusutuba, cada ministério de Riauna, onde implementa benefícios para o povo. Tamba o povo do Timor-Leste, maior é a Semores e a Tia Kumbuk, e o número de desemprego, e o Timor-Leste não sai matadas, tamba o governo, lá é plano, rumo a cria campos de trabalho para o Brasil. E a Biba, né? Juventude Candido Maia, Damião Sente Triste, o programa governo da Expo Dubai, atu-promova a cultura timor-leste, mas também a Dubai, moço em selo, promove a cultura nação selo. A Biba, né? Nihusutuba, né? Nihusutuba, né? Enquanto é um mundo único, o Timor-Leste é uma caninha identidade cultural original, mas veja o plano governo transforma a cultura timor-sai moderno. José Fronteira, Bobonaro, Humberto dos Santos, Baer Tedeli.